Música do meu parar Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sintamos nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sintamos nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Eu sei... Oh, oh, oh